Olha, um casal foi preso após uma tentativa de furto em uma casa na Zona Leste de Londrina. Um deles é suspeito de ter participado de outro arrombamento em uma residência na semana passada. Um dos suspeitos que aparece nesta imagem foi detido. Ele e o comparsa arrombaram esta residência na rua Antônio Euclides Sapia, no portal dos pioneiros Zona Leste da cidade, na semana passada. De lá levaram vários objetos. Após arrombarem o portão e também a fechadura da janela. O suspeito que foi preso hoje estava usando as mesmas roupas no outro arrombamento. Os autores lá do furto mesmo? Não. Não sei de nada não, senhor. Hã? Aqui. Parece que foram reconhecidos. Foi reconhecido? Não. Hã? Não. E as imagens lá? Não sei, senhor. Sei de nada. E essa senhora aí? Também não sei. O casal foi preso durante a manhã desta segunda-feira tentando praticar o arrombamento em outra residência na Zona Leste de Londrina. A mulher foi detida no interior do Fox, usado para fuga. E também foi preso Jorge Leonardo de Souza Mesquita, este inclusive já comandado de prisão. E aparece nas imagens do arrombamento da semana passada. A população estava no local ali, o pessoal bastante revoltado com a ação dos indivíduos, onde eles foram encaminhados para providências. Nesse momento aí, em data de hoje, não foi consumado aí o furto, tendo em vista a ação rápida dos policiais. E das câmeras de segurança, em data anterior, mostram que um desses indivíduos aí teria sido autor em um outro furto à residência.